Já são nove meses de atividades e o serviço oferecido pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Telecorona, é uma das formas que a população de Caxias tem para comunicação rápida e resolutiva para tirar dúvidas sobre a Covid-19. Já foram mais de 7 mil atendimentos e diariamente os profissionais estão à disposição para atender os caxienses por videochamadas por meio do WhatsApp. Por meio do serviço, é possível receber todo um direcionamento adequado para acessar a rede municipal de saúde. O Telecorona é um serviço que veio para somar, para evitar que haja aglomeração nas unidades de saúde, porque o paciente é atendido sem sair de casa, esse atendimento funciona via WhatsApp, o paciente pode estar ligando por chamada de voz ou chamada de vídeo, logo em seguida é feito o primeiro atendimento e o caso é repassado para o médico. Se necessário, é solicitado o teste do paciente. Após a solicitação e o resultado do teste, se o paciente testar positivo, é feito o monitoramento dos contatos. O serviço continua ativo e com boa aceitação por parte dos caxienses. Os números de contato do Telecorona são O serviço funciona no hospital de campanha, alugado pela Prefeitura de Caxias. A pandemia ainda não acabou, então devemos sim procurar os serviços de saúde, o Telecorona, as unidades de saúde e continuar com os cuidados, utilizando máscara, álcool em gel, evitar as aglomerações. Nós podemos observar que a população tem deixado um pouco de lado os cuidados. É possível observar muitas pessoas andando na rua, pessoas sem máscara e isso influi nos resultados, no aumento dos casos.